Tá aí ó, Valkyrie com os adesivos Agora sim hein Cara, ficou lindona Ficou um adesivo ali, mas Não, do meio né, mas eu não quis colocar o do meio Do meio, ali onde tem o azinho É, onde tem o azinho aqui Cara, fantástico, isso aqui é incrível Ficou muito legal Deixar ela no cantinho ali, porque agora nós vamos pra Sinceramente, eu acho que essa é a minha preferida por enquanto Bonita Sprig and Spread Fusion É difícil falar isso Eu andei treinando Então temos aqui na caixinha Beylogger, Beyblade, Lançador É um Bey de equilíbrio Então a cor agora dos Bey de equilíbrio É vermelha, não é azul Eu esqueci de mencionar isso antes, eles mudaram as cores É, agora o Bey tem a cor do tipo dele Do tipo dele, exato Tanto o Bey quanto o Driver e tal, é bem legal Então aqui tem o ícone de equilíbrio Gira pra direita Burst System Esse aqui é o Bey Zero Two É o segundo, né Vem logo em seguida do Valkyrie Deluxe Starter Sprig and Spread Fusion E atrás temos os dados do Bey, né Veja só, é basicamente a mesma coisa Só muda aqui, aqui ele mostra Óbvio o Sprig and Que é o Layer O Spread, que é o Disc E o Fusion, que é o Driver Ok? E ali as customizações Aqui um combo que eles sugerem Aqui são os status do Sprig and Que é bem equilibrado Diga-se de passagem Aí, Beylogger E todas as outras instruções Que nós já vimos no outro unboxing, né Então vamos abrir Pra abrir é só tirar aqui Maravilha E pra variar Aqui dentro vem Record Já Bonitinha Os adesivos Que que é uma porrada Meu Deus Tá ficando Mas tudo bem Depois eu colo isso aqui E claro O manual Blá, blá, blá Vocês já sabem Com código Enfim, beleza Vamos mostrar O Baby Propriamente dito Vamos, vamos Mas agora Vamos fazer a galera Vomitar, né Então aqui Vomitar por quê? Ah, deixa eu tirar aqui O lançadorzinho Que é o mesmo Lançadorzinho Light Launch O padrãozinho Bonito Diga-se de passagem Outro Beylogger Agora vem Bernadinho Mas também dá pra trocar Dá pra trocar Esse Beylogger aqui Eu vou guardar Ou então Quando você compra Seus births Ele será seu Olha, valeu Presentinho Tá, o Beylogger Pra você E o Bey Então vamos lá Fusion vermelho Olha só Incrível, né E por que Fusion? Parece que ele é flat Mas ele não é Se você colocar aqui Contra a luz Você vê que ele tem Deixa eu ver se dá um foco Você vê que ele tem um pinguinho Ali, é um i Olha só Tem um pinguinho Isso aí é pra estamina Olha só Cara, é minúsculo E é pra estamina Porque quando ele chegar No meio da arena Ele vai ficar parado Mas se você bater Ele for em volta Ele vai assumir o papel De um flat É, isso dependendo Da arena também Dependendo da arena Às vezes uma arena Lá no meio Ela ainda assim fica É Esse é o driver E aí o disco Spread É bonito, hein Ele lembra Um Umas kunais Aqui Um negócio Meio ninja Sei lá E ele é totalmente circular Você pode ver Redondinho 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 Tem o S de spread Eu achei legal Esse detalhe de ter a letra ali Né, eu também O link também tinha o W Tinha E aqui Ele é bem fechadinho e tal Ele é pra melhorar O giro, né Tudo bem Muito bem Spread E Sprint Que, cara Eu acho que Como eu falei É o meu preferido Por enquanto Eu acho muito bonito Esse Eu acho O legal Desse sistema Burst É que Eu acho legal Mas eu sinto falta De um facebolt Ah, eu também Parece que Faz falta Mas Quando você monta ali Você vê que não precisa Exato E olha só Olha só Ela é tão simplesinha Por baixo Só aqui mesmo E os dentinhos Eu não sei se você consegue Pegar aqui Bem certinho Os dentinhos Eles são Um pouquinho diferentes Nota que ele tem Tamanhos diferentes Aqui dá pra ver bem Sim Ele tem tamanhos diferentes Dizem que O Sprint É muito fácil De explodir Dar o burst Mas eu sei lá Eu não consigo entender Também qual que é A figura do Sprint De verdade Porque o Sprint É uma criatura Floresta E tal É, eu sempre Entendi o Sprint Como uma criatura Da floresta Sei lá Meio que voltada Pra plantas Enquanto que o Valkyrie É uma Valkyria É um guerreiro Uma cavaleira Uma guerreira Isso Bom, de qualquer maneira A montagem Vocês sabem É super difícil, né? Não, não Tem que fazer Um tutorial básico Porque é difícil Para cá Pega o driver Com muito cuidado Pega o disc E coloca aqui em cima Encaixou Ele vai ficar soltinho Porque tem que pressionar Então Deixa assim Outra coisa Tem um simbolozinho Da Fusion Tem, é Tem um F Tem um F Tem um F Deixa eu girar aqui Para pegar bem um F Tem um F Fusion Muito legal Aí você coloca Aqui Então Essa parte Tem que ficar aqui em cima Para quando você Pressionar E girar Ele tem que ficar Aqui embaixo Aí, ó Spriggan Spread Fusion Bonito, não? Então Essas estrelinhas aqui Eu vou explicar também Num próximo vídeo Exatamente para que elas servem Que merece, né? Uma explicaçãozinha Merece, cara Beleza Vamos fazer um teste de giro Já estamos com o Beilogger Funcionando Olha Aí Coloca o Beilogger Piscando E coloca o Beilogger Aqui Vamos lá 3, 2, 1 Quase assassinou Valkyrie Quase Mas olha que bonito Olha só Paradinho mesmo Paradinho Funciona Olha só Só que se ele for Para fora Ele já vai dar uma lotadinha Viu só? Essa é a ideia Do Fusion Cara A gente vê essas ideias Olha lá Valkyrie Não se mate Eu vou colocar Os adesivos depois Você vê que só naquela batidinha Que eu dei Ele já soltou uma Então tá aí Spriggan Aí com os adesivos Vocês Vem mais pra frente Finalmente Finalmente Base Wave Burst Boom, 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 boom Vem mais pra frente Tchau.